Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero, antes de mais nada, começar com a pergunta. Até quando teremos Ramires no time do Palmeiras? Bom, é uma pergunta que eu acho que ninguém vai ter essa resposta, infelizmente. Teremos que aturar ainda por alguns meses, caso o Palmeiras consiga rescindir com ele ao término da temporada, que é o zum 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 aí que eu ouço. Ou por alguns anos, porque o contrato dele ainda é longo. Só que o que não dá mais é ver um cara que está descompromissado fora de campo, indo para a balada, fazendo tudo que não se pode, e ao mesmo tempo, dentro de campo, também não fazendo nada. Então, assim, é broxante, é ridículo, é triste, e deixa a gente puto da vida em ver jogadores como o Ramires dentro de campo, não fazer nada com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um jogador que clameu Champions League sendo destaque, um jogador de duas Copas do Mundo, que fez uma carreira brilhante, e que aqui não se doa 10% do que se doava na sua carreira. É triste, e a pergunta que eu faço, e vou fazer sempre, até que me prove o contrário, porque eu torço muito para o Palmeiras, e para quem veste a camisa do Palmeiras. Então, eu sempre vou torcer para o Ramires, desde que ele jogue bem, se dedique, mostre que tem qualidade. Mas até então, a pergunta que eu vou trazer aqui em todos os vídeos é, até quando aturaremos Ramires? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que o Palmeiras ficou ontem no Top Ten, Top Trends, do Twitter, na torcida pedindo a volta de Miguel Borja. Por quê? Não porque, ah, ele vem resolver os problemas do Palmeiras, não. O problema é que a gente só tem um atacante, nós só temos o Luiz Adriano de centroavante, e que tem ficado machucado toda hora. A lesão dele de ontem parece ter sido muscular, preocupa, porque não cura rápido. Muitas vezes aí ele está indo na... está forçando uma volta um pouquinho, mas precipitada para ajudar a equipe, porque nós estamos com um monte de desfalques, e aí ele se machuca, e aí vai tendo problemas. Fica mais um, dois, três jogos, aí volta, fica mais um, dois, três jogos. E a gente não quer ver isso, né, torcedor? E aí eu te pergunto, eu prometo dar uma olhadinha no contrato do empréstimo do Borja, eu não sei se o Palmeiras pode tirá-lo lá do Júnior Barraquil e trazer aqui para jogar, mas por que não pensar na volta do Borja como um reserva do Luiz Adriano, ou até mesmo o titular, porque não tem outro? Já que o Palmeiras não contratou nas duas janelas internacionais, e já que não tem uma outra opção de Série B, ou de nível nacional aí, que possa disputar ainda os torneios que a gente tem pela frente, que ainda são muitos, são três, por que não trazer o Borja de novo? Não sei. Deixa aí a sua... Quero muito a sua opinião, deixa aí o seu comentário, porque você faz parte disso aqui. Galera, não esquece do like, se inscreva aí no canal que é gratuito, eu vou falar aqui rapidamente do pós-jogo de ontem. Um jogo atípico, né? Com milhares de desfalques, o Palmeiras, e ainda por cima, o Mike é expulso ali, com o jogo inteiro pela frente, então ficamos com dois a menos, né? O Mike, que saiu, que já também não estava rendendo muito, apesar de estar fora da sua posição, mas mesmo quando estava atuando na sua posição, não estava rendendo muito. Depois o Ramírez em campo também que ficou menos um, e no total ficou menos dois, né? Seguramos até o final, quase fizemos aquele gol ali, no segundo tempo, mudaria todo o patamar do jogo. Aí no finalzinho, aos 47, 48, tomamos aquele golaço de chute de fora da área. Eu não fiquei puto pelo resultado, porque com os desfalques, eu acho que poderia acontecer de tudo. A gente poderia vencer sim, porque eles empataram aqui também com o sub-20. poderia dar um empate que estava dando e poderíamos perder também, porque estávamos com um a menos e com o time totalmente remendado. Não fiquei puto por isso, não. Fiquei puto porque... Putz, que azar, né? Era um jogo para a gente vencer, colar na terceira posição, com um jogo a menos. Putz, enfim, eu acho que todo torcedor está assim. Patrick de Paula. Muita gente culpando o Patrick de Paula. Fez um péssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo ele correu, jogou bem. E eu não vou passar pano para o... Vocês sabem que eu não passo pano para jogador nenhum, principalmente para o Patrick de Paula. Mas ele correu por dois o jogo inteiro, pelo menos no segundo tempo, principalmente. Correu por ele e pelo Ramires. Jogou bastante. Jogou bem no segundo tempo, pelo menos. Só que aí teve uma falha ali, talvez, de experiência, de correr até o último minuto, de acompanhar o jogador, de não deixar o bate acontecer. Sim, erro dele, erro de marcação, não tenha dúvida. Mas eu não coloco essa derrota na conta do Patrick de Paula. Não, eu coloco na conta do Mike. Porque foi ele que foi expulso numa jogada infantil. E merecido. Merecido o cartão vermelho para o Mike, não tenha dúvidas. Faço até um adendo em outros dois jogos aí. O Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras teve uma solada de um corintiano que eu não lembro quem, e nem VAR. Palmeiras e Flamengo deram uma solada, se eu não me engano, no Gabriel Menino, e nem VAR. Repito, era sim para ser expulso. Mas por que sempre contra o Palmeiras tem um valor um pouquinho maior? A mesma coisa para o técnico Abel Ferreira. Por que que ele, só de falar com o técnico, já está sendo expulso, tomando amarelo? Porque ele é gringo? Porque ele é do Palmeiras? Vamos ter critério para todo mundo, né? Eu acho que tem espaço e critério para todos os clubes da Série A. Tamo junto, galera. Tenham todos aí um ótimo domingo, uma ótima semana. e vamos de boas vibrações aí. Um abraço e tudo de bom. E vamos de boas vibrações aí. E vamos de boas vibrações aí.